O saiu do Atlético, o Atlético não tinha o estádio dele, né? Volta. Um bom duelo, um dos bons duelos desse Campeonato Brasileiro. Esse duelo entre Atlético e Vasco. Lá pra perto da área. Batalha. Bernard. No meio campo é desarmante, hein? Aqui na Arena MRV. Vai completar um ano no mês que vem. Fausto Vera. Bernard. Tentava o drible, não conseguiu... Não consegue passar, é desarmado. Bernard avança pela meia-direita. Paulo Henrique chega ali no campo. O Atlético, né? Vamos ver. Jogada com o Bernard pelo meio. Hulk domina, devolve pro Bernard. Paulinho tá lá na esquerda. Júnior Alonso. Bernard. Conseguiu tocar com o Bruno Fuchs. Parece como lateral. Toca pro Bernard, levanta a cabeça. Tenta bater no meio da área. A bola ficou com o próprio Bernard no cruzamento. Rafael Claus quer jogo. Bernard. O atleta... Alan Franco tá lá na área. Hulk, Paulinho também. Aí o Bernard. Vai pra jogada individual. Ele contra o Piton. Aí o Bernard já passou. Número redondo. Bernard. Sim, com muita qualidade, mas também com muita versatilidade. Bernard. Alan Franco. Hoje podemos ter a reestreia do Coutinho com a camisa do Vars. De maneira... O Hux. Dentro do domínio, o Bernard. E a bola sai. O Huck. Um aos 26 e outro aos 39. Huck. 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 Hennigo.